E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Wilson 3D Print. Pessoal, é o seguinte, eu comprei o equipamento lá na Banggood e eu estou pensando em dar um up no canal, tá? E eu acho que isso aqui vai ser muito legal. Então, acompanha aí o unboxing e o review. Tamo junto! Bom pessoal, então vamos lá, vamos fazer o unboxing disso aqui. Bom, isso aqui é uma gravadora laser pessoal, uma gravadora laser, tá? Eu comprei essa gravadora na Banggood, tá? Se vocês interessarem depois eu vou deixar na descrição do vídeo, vou deixar o link. Se eu conseguir um cupom de desconto eu vou deixar também, tá? E por enquanto eu vou fazer o unboxing e a montagem do equipamento, tá bom? Então acompanha aí. Bom, abrindo aqui a caixa, a gente já tem um manual aqui, ó. Ó, as instruções de montagem, vamos pôr o manual aqui. Vamos pôr isso aqui no chão. Uma escovinha para limpar a lente do laser. Cabo de conexão, tipo USB, daquelas, tipo de impressora, né? Vamos pôr aqui na frente. Vamos lá. Vem um kitzinho aqui, ó. Um pacotinho com kit. Alguns materiais, vamos abrir aqui para a gente ver o que está dentro. Os parafusos, né? Para montagem. Capinha. Correia. Parafusos. Então vem um kitzinho aqui para a gente montar. Vamos pôr aqui tudo do lado. Mandaram aqui também, ó. Mais parafusos. Vamos deixar aqui os kits. Mandaram duas plaquinhas tipo MDF. Três plaquinhas, ó. Tipo MDF para você fazer teste, tá? Essa plaquinha aqui também para fazer teste. Mas você pode estar usando ela para fazer o nivelamento do laser. Aqui as capinhas de segurança, chaves. Tipo chaveirinho para você fazer a gravação, né? De teste. Vem três chaveirinhos para teste. Fita Hermann. Umas chaves aqui. E um limpador aqui para a lente. Vamos pôr aqui tudo do lado. Legal. Passar aqui no Brasil. Vamos lá aqui. Tirar essa esponja. Tirar esta. Tirar esta. Vamos jogar aqui do lado. Vamos começar aqui, ó. Cabo padrão americano. De três pontos. Mas veio um adaptadorzinho aqui que dá para usar aqui no Brasil. Legal. Mas eu tenho cabo de impressora. Eu vou substituir isso aqui. Legal. Bom. O carro principal, né? Já vem pré-montado. Com o motor do eixo X. As rodanas. Tem uma régua aqui, ó. Com as medidas. Então já vem pré-montado. Adianta 90% da montagem nossa. Está aqui. Perfil. Também o perfil vem com as medidas de régua. Legal. Um perfil. Vamos pôr isso aqui no chão. Os dois perfis. Da frente e os de trás. Vamos pôr aqui na frente. O perfil principal da Atom 5. A5 Pro é o modelo que eu comprei. Eu estou vendo aqui a cor dele. Cara, é tipo um rosê prateado. Não consegui entender até agora que cor é essa, gente. Não sei se vai conseguir aparecer aí no vídeo, mas é uma espécie de um rosê prateado. Adorei. Vamos lá. Os três. Os três pezinhos. Para a gente pôr depois. A placa principal. Um abertinho. A gente consegue abrir aqui. Vamos. A placa principal. Já com os cabos e as conexões dos motores. Vamos deixar aqui do lado. Tudo. Tudo vem no pacote anti-estática, tá? Interessante é isso. Isso aqui é bom, hein? Óculos de proteção. Óculos de proteção. Para você utilizar o laser com segurança. Isso é importantíssimo. Olha aqui do lado. É isso que eu queria ver. Laser. Isso é abertinho. Agora abri. Pronto. Tá aí pessoal, ó. Né? Depois eu vou tirar a foto. E vou colocar aí para vocês. No vídeo. A classificação. Mas esse modelo aqui é 40W. Tá ok? Tá aqui. Vou colocar um polígono aqui do lado também. Vamos ver aqui. Fonte de alimentação. 12V. Legal a fonte. Aqui sílica. E... Acabou. Acabou. Não temos mais nada aqui dentro. Aí puxão. Aí puxão. Legal. Então tá aqui. Os perfis. Corpo principal. As duas. Fonte. Cabo USB. Laser 40W. Placa principal. Óculos 3D. Cabo padrão americano. E... Todos os parafusos necessários. Para a gente estar montando... O laser. Beleza? Então. Vamos partir para a montagem. E... Eu vou fazer... Um vídeo aí. Em... Timelapse. Da montagem disso aqui. Tá bom? Pessoal. Quem não é inscrito aí. Por gente ver. Se inscreva. Né? Compartilha o vídeo. Eu estive olhando aí. Né? Nos outros canais. Alguma coisa. Muito difícil alguém ter feito um boxing. E uma montagem. Um review legal. Eu só vi... É... Sites aí. Né? Links de... De canais americanos. E outros lugares. E eu... Pretendo fazer aqui então. Uma montagem. Passo a passo com vocês aí. Detalhando o Atom 5. Pretendo pôr no canal lá também. Tutoriais. Né? De como é que funciona. Fazer teste de... De gravação. Tudo passo a passo. Para... Pelo menos compartilhar aí com vocês. O que eu estarei aprendendo. Na realidade. Eu não sei nada ainda de... De laser. Mas eu vou estar aprendendo. E vou estar compartilhando com vocês. O meu conhecimento. Tá bom? Obrigado aí. E... Não esquece de deixar aquele like. Valeu? Fica com Deus. Bom pessoal. O que que eu fiz aqui? Eu já montei somente o frame, tá? O frame principal. Vou falar pra vocês como que é a disposição. É o pacotinho com os parafusos número 1. Dá uma olhada aqui por favor. Bom. Aqui vocês vão ver aqui. Do meu lado direito tá... A... O frame com a régua. Tá? Aqui em cima. Do meu lado aqui ó. Tá a parte escrito Atom. E aí... Então agora a gente... A única coisa que eu fiz foi parafusar aqui ó. Nas laterais. Os oito parafusos do pacote número 1. Tá? Bom. Então do jeito que tá o frame aqui nessa posição. Com essa parte virada pra esse lado aí ó. A gente vai encaixar. Aqui ó. Né? Vai encaixar aqui. No trilho. Isso se eu conseguir. Pronto. Trazer até o meio. Por quê? Dá uma olhada aqui ó. Vocês vão notar. Que ó. Eu vou trazer aqui o eixo até o zero. E se eu levar ele até o começo aqui. Ele também vai tá aqui no zero. Perfeito? Então o próximo passo agora. Eu já deixei separado aqui ó. Vocês podem ver. Todos os pacotinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Eu separei já os parafusos conforme as peças. Os parafusos dos pés. Os parafusos aqui da placa principal. O parafuso do laser. E os materiais pra teste. Tá bom? Próximo passo. É a gente colocar então os pezinhos. E a placa principal aqui na parte de cima. Então. Vambora pra. Por aqui a placa principal aqui ó. Ela vai ficar aqui desse lado ó. Na parte superior tá. A placa principal. Vou pegar aqui a plaquinha. Ela vai ficar aqui ó. Na parte de cima. Tá. Com a saída USB. E a fonte pra cima. Pronto. Acabei de colocar a placa principal. Saída USB. E fonte pra cima. E o cabo. Tá aqui esticado. Vamos colocar os pezinhos agora. Bom. Já coloquei aqui então os pezinhos. Né. Os três pezinhos. E a placa principal. O próximo passo agora. A gente vai colocar. As correias GT. Então. Como é que funciona aqui a correia GT. Acompanha aqui. A gente vai passar. Primeiro aqui por baixo ó. Passa aqui por baixo. Até. Sai lá na frente. Tá. Vou passar a correia por cima aqui. Ela vai passar aqui por cima dessa. Dessa engrenagem. E a gente vai passar então agora. Aqui por baixo. Certo. Vamos passar aqui. Completo. As duas correias. Vamos pegar aqui as duas pontas. E vamos deixar esticadinho assim. Tá. Vou colocar outra correia. Pronto. Terminei aqui ó. Coloquei as duas correias. Tá. Vou deixar aqui esticadinho. E a gente agora vai pôr esses parafusos aqui ó. Prendendo aqui a correia. Tá. Deixa eu colocar aqui os parafusos ó. Prendendo a correia. Pegar o primeiro. Esse primeiro aqui. Vou apertar ele aqui. Agora. Esse outro aqui também ó. Apertando aqui logo no começo. Pronto. Não apertar muito. Porque senão pode cortar a correia e quebrar. Tá aqui esticado. Agora com a mão aqui no fundo. Eu vou dar uma esticadinha de leve. Uma esticadinha de leve. Não muito. E eu vou colocar o outro parafuso. É um pouquinho dificultoso. Pronto. Vou dar uma só uma esticadinha de leve com a mão aqui ó. Tá. Uma esticadinha de leve com a mão. E vou apertar o parafuso. Vamos para o outro lado. Vou colocar o parafuso aqui. Então ó. Uma esticadinha de leve com a mão. E apertar o parafuso. Vamos fazer um teste aqui do carro. Ele tem que estar correndo livre. Porém. Não pode estar muito preso. Ou muito solto. Tá. Nesse momento. Eu não aconselho. Ainda. A cortar. As pontas. Da correia. Porque se eu precisar esticar. Ou soltar. Eu ainda tenho. A ponta da correia. Tá. Agora a gente vai pôr as proteções. E vamos partir para a instalação do laser aqui na parte principal. Bom. Eu já encaixei aqui as proteções para tampar aqui. Por enquanto eu não vou cortar a correia. Se eu precisar. Eu posso regular. Ou então depois eu corto isso aqui. Isso aqui é acabamento de menos. Vamos instalar então. O laser. Tá. Deixei aqui já separado ó. Com o kit do laser. Vem um parafuso maior. E dois parafusinhos menores. Tá. Esse maior. É para prender. A capinha dele. E os dois pequenos. Bom. Aqui ó. Na frente. Vem esses dois parafusos. A gente precisa soltar um pouquinho. E descer essa plataforma. Até embaixo. Tá. Esses dois parafusinhos. Vão aqui atrás. Então. Lembrando aí. Virar para trás. Eu vou pôr o parafuso ali ó. E. Parafusar aqui. Apertar só um pouquinho. Não pode apertar muito. Porque pode espanhar o parafuso. Uma vez que. Essa parte é de. Alumínio. Pode danificar. Certo. Pronto. O laser já está encaixado. Agora a gente vai pôr. As lentes. Vamos pôr aqui ó. Né. Isso aqui vai encaixado lá embaixo. Mas primeiro vamos montar ele aqui ó. Que é mais fácil. Aqui. Aqui ó. Tá montado. E tem duas frestinhas lá na parte de baixo ó. Para encaixar. Pode ver aqui ó. Tem umas frestinhas. É só encaixar os dois lados. E agora a gente vai. Parafusar ele aqui. Pronto. Vamos subir só um pouquinho aqui. E vamos só prender aqui ó. Para não descer o laser. Prontinho. Essa parte principal já está instalada. Bom. Agora tem esses três parafusinhos. Que é do último kit. Do pacote número cinco. Esse parafusinho. Encaixado aqui ó. Né. Que é o final de curso. Da impressora. Da gravadora. Perdão. Vamos parafusar aqui. Eu acho que eu estou com a chave errada. Aí quando o carro vira até o final. Ele vai bater aqui ó. Para não pegar. No final. Tá. São três parafusinhos. E tem os lugares certos. No frame para pôr. Bom. Praticamente a gente já montou o frame. Agora a gente vai fazer. As conexões dos cabos. Aqui na metade do caminho. Tem um cabo menor. Esse cabo menor. Vai nesse motor. Na outra ponta. Tem dois cabos. Tá. Esse outro. Um pouquinho mais curto. Vem no outro motor. E essa ponta menor. Vai. Encaixado no laser. Pronto. Pronto. Depois que a gente conectou então os cabos. Vamos aqui. Utilizar a fonte 12 volts que vem no kit. Energia 110. Vamos conectar aqui. A energia. Pode notar aqui. O motor aqui. Do fan já ligou. E o laser já está ligado. Agora a gente vai conectar o cabo USB. No computador. Vamos fazer o primeiro teste. E aí eu vou mostrar para vocês o vídeo de teste. Bom. Como vocês podem ver. Eu fiz o primeiro teste de gravação. Né. 20. 25. Até 95% de poder. E aí. Você que está assistindo o canal. Né. Não esquece de deixar o seu like. E compartilhar. A partir desse momento. Eu vou começar a fazer os vídeos. Sobre a gravadora. Passo a passo. Como é que você pode regular o seu laser. Acompanhe o canal aí. Não esquece de se inscrever. Valeu. Fica com Deus.